O pessoal falou em chamar pra conversar e tal, mas a advertência verbal eu acho que foi a primeira pessoa que falou. E também você falou de, cara, será que a advertência não tem que ser pro dono da empresa? E também eu acrescentaria, será que a advertência não tem que ser pro próprio gestor? A gente precisa fazer uma autoanálise nossa, uma autocrítica. Existe uma defesa do ser humano, isso todos têm, um menos intenso, outro mais, mas todos têm uma autodefesa que é o errado não sou eu, é o outro. Todo mundo tem um pouco disso, não adianta a gente querer fugir. Agora, antes de você dar uma advertência em qualquer um, você precisa entender que, cara, o que eu poderia ter feito, onde foi que eu errei na minha gestão pra eu ter que dar essa advertência pra esse camarada. Tem vezes que não tem jeito mesmo, o cara é de caráter lá, porque você já tem todo e tudo, mas pra isso você tem que fazer uma análise, né, cara? Você fala, pô, será que eu fiz a minha lição de casa direitinho? Se você tiver a advertência toda hora lá, canetando toda hora, cara, certeza que a a gestão tá errada, não são os motoristas. a gestão tá errada, não são os motoristas, não são os motoristas, não são os motoristas.